Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, se você já está chegando agora, não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum conteúdo e se você já for inscrito, não se esqueça de deixar aquele like e essa mãozinha para cima hoje o vídeo vai ser, hoje eu estou com mais um vídeo e o vídeo vai ser sobre a minha rotina de alimentação mais um mini spa day, é só uma limpezinha rápida do rosto, do cabelo, fazer as unhas que elas estão precisando hoje eu estou aqui na minha cozinha, eu vou mostrar para vocês o meu café da manhã, o meu almoço e o que eu vou comer na janta então fiquem aí, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like, que isso é muito importante na divulgação do meu vídeo e também na divulgação do meu canal Meninas, nosso café da manhã vai ser uma panqueca de banana, uma panqueca fitness vamos precisar de uma banana média, bem amassadinha, como vocês estão podendo ver vamos precisar de um ovo tá aí o ovo, mas eu acho que esse meu ovo, acho que ele está sendo falsificado acho que ele está sendo falsificado, porque olha como é que ele ficou eu fiquei minha cabreira, mas eu vou comer assim mesmo, eu comi ele assim mesmo morri tá aí, como a gente quebra, não fiquei muito confiada com esse ovo não, né mas fazer o que? Ovo é ovo, né, vamos comer ele assim mesmo aí a gente vai precisar da aveia eu usei a aveia de flocos finos, porque ela não fica tão com aqueles grão maior, usei esse flocos finos e usei a canela a gosto, tem gente que já não gosta, particularmente eu adoro a canela vai a gosto a canela coloquei o mel para dar uma adoçadazinha assim, para não ficar uma coisa em soça vocês vão mexer tudo até ficar uma consistência que vocês... uma consistência bem firme assim, não pode ser muito molinha não, porque senão ela não vai dar certo aí, depois que vocês terminarem, vai ficar mais ou menos essa consistência, ó vocês estão vendo? aí eu usei uma frigideira anti-anderente olha, botei no fogo baixo, tá gente? anti-anderente eu coloquei ela, vocês estão podendo ver, ó que ela fica com aqueles pedacinhos de banana aí, ó, tá o fogo baixo, tô mostrando pra vocês que o fogo tá baixo e ela vai ficar meio... começar a dar uma douradinha assim por cima vocês vão ver olha como é que tá uma douradazinha mas a minha, gente, eu tirei antes do tempo olha, eu mostrei pra vocês que tava soltando mas ela ficou desse jeito, linda, maravilhosa aí esse vai ser meu café da manhã, tá? e agora... olha, o que os olhos não veem, o coração não sente, né? o gosto não sente, mas o gosto tá maravilhoso entendeu? agora eu vou pro próximo passo, que é a pelezinha meninas, agora eu vou fazer a minha limpeza facial meu rosto já tá todo limpinho eu vou usar essa máscara da Demand que é com colágeno, tá? eu adoro essa mascarazinha é pra quem não tem tempo dá até pra levar na bolsa pra usar no escritório gente, eu já tirei a mascarazinha do meu rosto agora eu vou lavar meu cabelo com essa lama negra da Scala ela tem a função de limpar conseguir limpar o couro cabeludo porque ela contém o cavão ativado eu gosto muito de fazer essa técnica de coxa porque ela não danifica tanto o cabelo como o shampoo que contém o sulfato eu fiquei... eu fiquei muito surpresa quando eu vi, ó, ficou tipo uma espuma no meu cabelo eu fiquei chocada como se eu estivesse lavando com shampoo eu amei essa técnica de fazer essa técnica deu aquela espumadinha eu amei, amei gente, já são 11 horas aqui na minha cidade o meu almoço vai ser um peitinho de frango com arroz, alcelga e tomate e um suquinho de maracujá, tá? vai ser esse meu almoço de hoje gente, eu já almocei agora eu vou fazer a minha unha eu não sou muito fã de fazer unha não mas eu vou fazer eu adoro essa acetona porque ela não é acetona ela é um removedor de esmalte ela é da Pharmax ela contém vitamina E e ela hidrata também as unhas eu achei bacana porque depois que eu comecei a usar o removedor eu vi que as minhas unhas começaram a ficar mais fortes e resistentes essa minha base eu que fiz, tá? ela contém formol, alho e vitamina E e queratina eu uso ela e quando eu fiz ela também me ajudou muito a minha unha a crescer e a ficar mais durinha porque minha unha era muito frágil eu vou usar esse esmalte da Avon eu acho essa cor maravilhosa minha cor preferida do esmalte da Avon eu vou pintar com essa daí, tá? eu vou usar esse verniz da Risqué ele vai dar uma cobertura bem brilhosa menina, está aqui minha unha já está pintadinha olha essa boneca ela é linda muito linda mesmo desse conjunto da Avon ela é muito bonita mesmo eu gosto muito dessa cor ela dá um brilho e minha unha ela cresceu muito com aquela aquele esmaltezinho que eu mostrei pra você se vocês quiserem que eu faça a receita deles aqui é só vocês deixarem no comentário agora eu vou tomar um iogurtezinho que contém zinco, calço e vitaminas, tá? e gente não se esqueça de clicar aí em gostei e se inscreverem, tá? gente eu vou pra minha janta minha finalização eu vou tomar esse shake eu usei o leite desnatado tá? mas pra quem não gosta de leite você pode fazer só com água mesmo botar um pouquinho de mel que o gosto fica gostoso também não muda nenhum essa aí foi a minha de casinha da janta olá pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse mini espadei mas minha rotina de alimentação é mais ou menos assim e eu vim mostrar também pra vocês o resultado do creme escala lama negra que eu só lavei ele com creme mesmo olha como é que ficou bem soltinha muito bacana eu gostei muito e eu só vim trazer o último o 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 Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixem nos comentários aqui embaixo que eu volto mais com esse estilinho pra vocês, tá? Então fiquem aí, é isso aí, foi o que rolou aqui o dia todo na minha casa, foi o que eu fiz, alimentação e os produtos que eu usei no cabelo, no rosto. Eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de deixar o gostei porque isso é muito importante, tá bom? E não se esqueçam, se você gostou, aproveite e se inscreva para fazer parte da nossa família. E não se esqueçam de apertar o sininho pra receber todas as notificações dos vídeos que eu postar. Beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!